Olá, boiabas! Eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina e hoje eu vou te dar 10 motivos para você assistir um documentário muito show. Muito Além do Peso é um documentário de 2012, dirigido pela Stella Render e postado no YouTube no canal Maria Farinha Filmes. Ele tem 1 hora e 24 minutos e fala da questão da obesidade e de como a gente já acostumou com certas coisas que fazem muito mal para a nossa saúde. Ele tem depoimentos de vários especialistas do Brasil e do exterior e é de chocar. Você ficou chocada quando você viu, né? Foi foda. A primeira razão é que o documentário é brasileiro e é de dar orgulho de tão bem feito que é. É um belo exemplo de filme nacional foda. A segunda razão é que o filme traz depoimentos de crianças e crianças são sinceras. Então algumas vezes você tem vontade de dar risada com as crianças e em outros momentos você tem vontade de chorar com elas. Várias vezes. Lá por volta do minuto 34 um especialista fala da nossa falta de entretenimento e de como a gente pode compensar isso com comida. Um pouquinho mais à frente ele fala também da questão das crianças assistirem tanta televisão que elas perdem a capacidade de sonhar. E isso afeta diretamente a saúde delas. Porque acaba afetando o tipo de brincadeira que elas escolhem. Então ao invés de brincar de correr, de pular, de dançar, elas acabam ficando fissuradas na televisão que já tem um sonho feito para elas. Coisa louca, né? Um pouquinho mais à frente tem uma sacada genial de um dos especialistas. Ele diz simplesmente que a televisão não é uma babá como muita gente acredita. Você tem que enxergar a televisão como um vendedor formado em Harvard. Então às vezes você deixa as crianças lá e fala, deixa aí com a televisão, estão entretidos com a televisão, tenho coisa aqui para fazer. Você está deixando a tua criança na sala com especialista em vendas. Que vai oferecer só porcaria, provavelmente. No minuto 45, o filme dá um dado louco. Comparando gastos com fast food, gastos com divulgação de hábitos saudáveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é horrorosamente discrepante. Enquanto cerca de 51 milhões de dólares são gastos anualmente, por exemplo, pelo governo dos Estados Unidos para divulgar hábitos de vida saudáveis. É gasto 1.6 bilhão de dólares pela indústria de fast food. O sétimo motivo é que com 1 hora e 3 minutos de filme, uma das especialistas diz que o principal produto das empresas hoje não são nem produtos nem serviços. Mas as empresas elas produzem consumidores. Elas têm que produzir pessoas que consumam cada vez mais. Em 1 hora e 9 minutos de filme, você vê que o problema não é morar em grandes cidades. Eles vão até uma tribo indígena no interior do Brasil. E você vai ver como os produtos industrializados atingem até as tribos indígenas. Você precisa ver qual é a opinião do cacique dessa tribo em relação ao miojo. Em 1 hora e 19, ele dá um dado muito sério, que alguns de vocês talvez já saibam, mas é que uma criança obesa tem muito mais chances de virar um adulto obeso. De cada 5 crianças que são obesas, 4 delas vão permanecer obesas na idade adulta. Ou seja, vamos parar de engordar crianças. O décimo motivo é que ao final do documentário, pelo menos ele passa uma mensagem de esperança. E fala, olha, existem possibilidades, né? Podemos mudar, podemos melhorar, tem um caminho, né? Vamos tentar seguir esse caminho aí, né? Um dos caminhos, por exemplo, é você se inscrever agora no canal do Saúde na Autina. Deixar um comentário aqui se você já assistiu esse filme. Caso você não tenha assistido esse filme ainda, a gente vai deixar neste card aqui. Você pode clicar assim que terminar esse vídeo. Clica, assiste. Ou então assiste naquela 1 hora e meia que você tiver livre aí no final de semana, que vale muito a pena. Você clicar em curtir e comentar esse vídeo. Você mostra para o YouTube que ele é relevante. O YouTube espalha esse vídeo e vai para mais pessoas. E a gente ajuda a transformar o mundo, a deixar o mundo um lugar mais saudável. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo.